Vamos te perguntar se isso é realmente um fechamento de ciclo, se há algum tipo de conversa para você continuar, e se sim, se é um fechamento de ciclo. Vamos te perguntar se isso é realmente um fechamento de ciclo, se há algum tipo de conversa para você continuar, e se sim, se é um fechamento de ciclo, como que é fechar com essa derrota? Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Como já tinha colocado anteriormente, existem outros grandes profissionais que estão ali, eu já havia colocado mais de um ano e meio, e eu não sou um cara de duas palavras. E também não estava jogando para ganhar, para depois fazer drama, para dizer, vai ficar, não sou, quem me conhece sabe. Agora sim, foi um processo inteiro, sim. Antes foi um processo de recuperação. Na Copa anterior eu reputo dessa forma, um processo de recuperação de formação de equipe. Agora não, agora teve uma sequência inteira. O desempenho, vocês fazem os comentários de vocês, o desempenho dos quatro jogos, aquilo que aconteceu e tal. Ele está aí a mostras para análise. Lutz, um pouco mais sereno, o senhor acha que o senhor poderia ter feito diferente e ficado junto com os jogadores? Talvez, Bacan. Talvez. Agora, talvez também, em todas as outras vitórias, não é costume meu. E eu fico sempre um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos, quando nós vencemos? Viu? Não? Eu não fiz. Então é um pouquinho do estilo. Mas talvez eu pudesse fazer isso, tal qual tu estás colocando. Mas, seguramente, eles sabem o quanto eu tenho do trabalho, de estar junto, do comprometimento e do orgulho que eu tenho do trabalho do desenvolvido. Isso pode ter certeza. Over here, please. E aí, o que você achou? Comente. Quero saber o que achou. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais. E aí, o que você achou?